Seguimos com notícias internacionais, porque o famoso quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci é atacado por visitante no Museu do Louvre, em Paris. Vamos acionar o correspondente Luca Bassani, da Europa, que volta a conversar com a gente. Luca, queria que você destacasse esse ato de vandalismo. O autor chegou a ser preso? Olha, Daniel, a gente vê mais uma vez um ato de vandalismo contra um dos quadros mais famosos do mundo, a La Gioconda de Leonardo da Vinci, que está exposto no Museu do Louvre. O agressor que veio através de uma cadeira de rodas disfarçado, utilizando uma peruca, jogou uma espécie de torta, um bolo no quadro, que não foi danificado porque há uma película de vidro que o protege exatamente por conta de ter um histórico muito ruim. Em 2009, também no Louvre, um outro turista jogou uma xícara que acabou danificando essa placa de vidro e também quando esteve no Japão na década de 70, tentaram jogar um spray na Mona Lisa. Além, é claro, do próprio roubo do quadro em 1911 por Vicenzo Perugia, que só fez com que ele fosse recuperado dois anos depois. De qualquer maneira, a sala foi liberada para que pudesse ser limpa depois, enquanto que o agressor foi levado para esclarecimentos, porque a gente sabe quão valioso esse quadro, quão importante é também na época renascentista para toda a arte europeia, então ele tem que ser repreendido. Provavelmente vai pagar uma fiança, uma espécie de multa e ser liberado, mas de qualquer maneira é sempre triste ver que atos como esse se repetem, sendo que a arte está lá para ser admirada, não para ser vandalizada. Obrigado.